Música Fala galera, tranquilo? Trazendo pra vocês mais um vídeo aqui E seguinte galera, estamos de volta aqui no rumo ao estrelato de PS2 E vamos lá dar continuidade a nossa série, beleza? Bom, vamos lá então, partiu mano, jogo contra o Schalke 04 Como vocês viram no último vídeo, nós não né, Borussia Dortmund contratou o Felipe Júnior Pra quem entendeu aquela pegada do Felipe Júnior mano, você tem que se inscrever lá no canal do Passos de Ball Pra saber quem é o Felipe Júnior, beleza? Se você não inscrever lá no canal dele, é claro que você não vai saber quem é né Bom, mas se você se inscreveu, já sabe Bom, bora lá então, partiu Jogo contra o Schalke 04, toscado na esquerda E como vocês viram no último jogo, a gente empatou né Ali, último jogo ou não, no penúltimo? Não, foi no penúltimo mesmo Foi no último né A gente perdeu na verdade, não empatou Pro Firework de 1 a 0 cara Nisso a gente fez A gente perder a liderança né Bom, vamos lá então, partiu agora o jogo contra o Schalke 04 Espero ser um grande jogo mano Só vamos Nesse cara, vamos lá então, partiu o jogo contra o Schalke 04 E só vamos mano Olha o Rory Kane Boa galera, pulou legal hein Gostei Olha o chute, abrindo aqui mesmo Uh, quase pegou no ângulo velho Um pouquinho mais pra baixo Sei não hein Olha isso Pegou uma curva esquisitona velho Cês viram? Olha os caras chegando de novo Brilho em bolo Cara, o Borussia não faz boas partidas fora de casa hein Embora a gente tenha ganhado todas fora de casa até agora Não, na verdade empatou uma contra o Leverkusen né Só que a gente Só perdeu uma né E foi em casa Mas mesmo assim a gente joga melhor em casa do que fora Fora de casa não tá indo muito bem não cara Agora o Rory Kane de novo Vai bater pro gol Tira daí mano Ai Quase gol contra velho Meu coração agora tava como? Tira daí, boa Acabou o primeiro tempo mano, nós chutamos logo Isso Finalizado o primeiro tempo Favou mano Tá difícil, tá difícil Boa Saiu e tá lá dentro Boa mano Fiquei até meio quieto aqui Fiquei concentrado nessa jogada aí cara Fiquei concentrado e tá lá dentro mano Gostei mano Boa, tá aí 1x0 em cima do Schalke 04 Foi uma jogada bem apelona ali Tenho certeza de que esse é gol Porque é difícil mano É difícil abrir esses três pontos logo Tá aí mano Fiquei aproveitar a oportunidade 1x0 em cima do Schalke Boa Boa Marvin Se ficar ligado Ah velho O que o goleiro tá fazendo ali mano Fala pra mim Ele dá assistência bonita pro Marvin Eu devolvi pra ele Boa No domínio do Marvin Bateu Caraca Agora o Borussia tá dominando hein Tá dominando Depois do gol Fodeu nós Olha de cabeça O cara sentiu aumentando a frente velho Tem que tomar um jeito de tirar todo mundo aqui da frente Por isso eu sempre achei uma marcação lá pra trás Agora é meu Que isso velho Nossa Os caras estão tirando de uma forma muito esquisita Boa Vai Merino Bateu Pega Sobra Fui eu Marvin Fui eu De maneira a torcida do Schalke Cala a boca ali ó Tava cantando até agora Tá lá dentro Boa 2x0 Um jogo difícil como esse Achei que era o Marvin que tinha batido pro gol Ele fez o movimento do chute ali ó Merino chutou Ah parece que foi ele velho Doerdeira Ó Bateu Chegou Merino Merino não Chegou o menino né Samuel Roubando o gol do Do Marvin Ducks Tá lá dentro cara 2x0 Olha o Conopiado Bianca vai chegar batendo pro gol Defesaça do goleiro Olha só Limpou geral Cara não conseguiu parar Mas o goleiro fez uma bela defesa cara Não tinha nem como Ele conseguiu fazer Que isso tira Olha só mané Esse jogo teve altos momentos hein Acho que o jogo teve mais momentos até agora Nessa temporada Pelo que nem acabou Olha só mano Se faz gol de cruzamento eu fico bolado Ó o Paul Will Batu pro gol Defesa do goleiro mano 10 horas terminou a partida Ficou no 2x0 mesmo E tá lá mano Uma partida bem difícil Que a gente conseguiu vencer Tá ótimo Tá ótimo Fora de casa o goleiro não tem jogado bem Tá aí Mas galera A evolução A resistência foi pra 95 A precisão de drible foi pra 91 Tá crescendo rápido né Precisão de drible Acabou de crescer pra 90 Já tá 91 A precisão de chute foi pra 90 Impulsão né Foi pra 86 É isso mesmo 88 Beleza galera De volta ao FA Champions League Agora vamos jogar fora de casa Lua Alianza Arena Contra o Bayern de Munique Estamos ali empatado com o Bayern Leverkusen Acho que eles empataram né A partida Estava com 3 pontos de diferença Agora tá apenas Nenhum Estão apenas com saldo de gols a mais né Bom Vamos lá então Partiu Viu contra o Bayern de Munique Na UEFA Champions League Jogo bastante importante A gente deve ganhar mano A qualquer custo Porque o Bayern de Munique É um adversário aqui Não vai facilitar em nada né Então tá aí mano O treinador da seleção brasileira Vai tá Olhando aí Engraçado que o treinador da seleção Não só da seleção De todos os times É sempre o Pep Guardiola né Nesse patch aqui Muito doido Lembrando que nessa UEFA Champions League A gente tá com Uma vitória e uma derrota né Aquele jogo que a gente simulou Contra O Lyon A gente perdeu Acho que foi por 1x0 E outro jogo a gente ganhou A primeira partida Foi contra o Porto Ganhou por 2x0 Fiz um gol e uma assistência né Comecei muito bem A gente não se liga O jogo contra o Lyon A gente simulou Porque a gente tava Lesionado né Então a gente teve que simular Eu poderia assistir também Mas eu não acho tão A partida tão relevante Pra gente assistir não né Vamos lá então Isso aí mano Manoel Noia Chato pra caramba Manoel Noia O menino Samuel E Amolenko Nem vi quem é o centravante pra essa partida Se é o Marvin Dux ou Alba Mayang Provavelmente é o Marvin né Quem se doou ele ultimamente É ele mesmo E Felipe Juro Não jogou até agora Nesse vídeo né Quase fez um gol No vídeo anterior Uma bela tabelinha E Ribeiro jogou O destaque deles Aqui do outro lado Samuel 21 anos de idade mano Daqui a pouco Vou mostrar minha habilidade Pra vocês né Vocês tem perguntado bastante Minha habilidade Nos últimos episódios aí Vou mostrar então né Bom vamos lá então Partiu Oh agora que eu vi que mudou a escalação de novo Fica a escalação da Champions Seu jogo é centralizado né Ó o Bayern chegando com o Miller Vai bater pro gol não Nossa achei que ele ia bater pro gol Ainda bem Boa passagem do Mario Gantz Ah ele trombou ali com o Hummels velho Pô isso é uma bela assistência hein Caraca Boa Tirei Nossa velho Tinha que tinha tirado um Noé ali Chutou em cima também cara Noé fez uma defesaça Mas olha O Mochilho colaborou também Caraca velho Olha o cruzamento Quem chega velho Sempre tem um zagueiro Só pra tirar velho Caraca Se essa bola passa Uh É sempre por um cara É sempre por um Igual na vida real Flamengo jogando Cruzamento Sempre falta um zagueiro só mano Último zagueiro O cara é tiro Bom Você vai pra mim Tá lá dentro Que sorte mano Oportunista Essa jogada Caraca Finalmente A partida é ruim cara Preciso jogar E tá aí Graças a Deus Saiu o gol mano Tive oportunidade nenhuma Até agora Bairro de meio que marcando muito Agora é contra o ataque mesmo Ó Foi o que deu Tava ali no momento certo Pra receber essa bola Sobrada aí Boa jogada do Marcos Deixa eu contar com a assistência dele Boa O sorte O Noé tava adiantado Eu consegui bater ali de primeira 81 minutos velho Sai que sacanagem Ainda bem Que essa bola entrou mano Ó o Marvin de novo Puxou contra-ataque Bateu pro gol Olha eu de novo Mentira Se eu faço De novo de bola sobrada Marvin pedido Se eu faço de bola sobrada Duas vezes Olha o bairro chegando Com o Miller Vai bater pro gol Sven Bender Achei que tinha sido o gol mano Mas tá aí Futeu pra fora Pra terminar a partida Partida difícil Cara Difícil Tá aí 1x0 Mas é por algum motivo Eu tirei 5x5 Mesmo fazendo gol da vitória É bizarro né cara Só pra ficar fora Do próximo jogo mesmo Então Lixa da cabeça com isso Pelo menos a gente ganhou de 2x0 Do Werder Bremen Time chato E vamos lá mano Escalado na esquerda de novo Tem que voltar pra jogar Tem que voltar a jogar na direita né cara Jogar na esquerda é meio osso Mas vamos lá Próximo jogo é contra o Bayern de Munique De novo Pela UEFA Champions League Agora a gente vai jogar no Signal Dunaparte né E vamos jogar contra o Colônia Agora fora de casa Grande jogo aí Tentar passar do Bayern Everkursen Que é o líder Com a mesma numeração de pontos que a gente Só vamos Agora partiu então O jogo contra o Colônia Fora de casa Só vamos Expectativa de um grande jogo Boa 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 Tirei do goleiro Belo Gol 1 a 0 Pega É goleiro Fica assim não Primeiro ataque do Borussia Belo jogada do Aubameyang O bar de bola dele É isso que o total dele 60% do gol foi pra ele O que tá aí mano Só me deixou na cara do gol pra fazer 1 a 0 De novo roubaro de bola do Alba Agora é puro mano Agora é puro Bateu pro gol Por cima Ele passa pro Gonzalo Castro Bateu colocado O goleiro pegou Tranquilamente Ó o chute Que jogada Velho Olha só Ele ficou todo do lado ali Essa pancada Vai acabar o primeiro tempo Caramba Que jogada hein Jogada e a posse de bola Toda pra eles mano Vambora Borussia Vambora Ajeitar o jogo Só porque a gente fez o gol Que a gente vai ficar Assim não mano Vambora Agora Tem o tempo Copei isso Bora Borussia 75 minutos de jogo Olha isso cara Ah cara Pelo amor de Deus Só quero a posse de bola Só quero jogar um poste na bola Uma vez no segundo tempo Cara Cara Se você não gostei Pra fazer o gol Só isso Só isso mano Não tem nem pra pedir a bola Se eu pedir a bola Eles vão dar chutão cara Aê Graças a Deus Pô Quem de 3 minutos cara 70 minutos depois Ah Pegou como cara Vocês viram isso? Dá licença Minha vez Dá licença Dá licença Dá licença Agora é minha vez Pô Aí O time não vai fazer o passo 2 a 0 Não dá licença Não dá licença Nada Não vai ficar Tinto que fazendo lá Até agora Vou tocar Leza Termina a partida 2 a 0 O resultado final Agora vamos encarar o Bayern de Munique Pela UEFA Champions League Lá No Signal Ibnapark Salvamos Leza Partiu então O jogo contra o Bayern de Munique Parece que eu vou entrar agora Entre o lugar do Marvin Ducks É aquela mesma formação né Do De dois centravantes ali Só vamos então cara Pelo menos agora Eu vou entrar o segundo tempo todo Vamos tirar do Noé Bateu direita Caraca mano Noé fecha tudo Não tem como fazer gol no jogo Não sim Olha o Felipe Juna Bateu pro gol E tá lá dentro É dele Felipe Juna Nova contratação Do Perú Só pra essa temporada Caraca Vicaço de esquerda ali ó De fora da área mesmo Lá No ângulo No estilo dele né É no estilo dele né Mano E tá aí Primeiro gol do Felipe Juna Na cabeça do Maurício Adort Ainda No signal que ela tá Por cima velho 1x0 Em cima do Bayern de Munique Bom Felipe Juna Olha só Olha o Mília chegando Boa Golheiro Olha o passe Para o Almeida É só fazer E tá lá dentro Minha segunda assistência Nessa liga dos campeões Boa Boa Tá lá mano Borussia jogando bem Eu repito né Agora ele não chega na primeira parte Borussia é outra coisa Tá lá dentro A jogada meio também O cara se enfechou Do que vir pra cima E marco bem diferente Nesse peste É isso aí Só fecha É mais difícil Mais difícil Lá dentro O que virá no primeiro Alba No Alba Meyang É nome dele Olha o Bayern chegão Que isso O goleiro tirou com o joelho Ali velho No reflexo Olha o Bayern de novo chegando E agora é gol do Bayern Gol contra Tinha que era o gol do Ribeirina Que cabeceou ali Mas houve uma falha do goleiro E tá aí mano Jogo pegando no segundo tempo Hein cara Três gols E é gol do Bayern de Munique Diminui o Bayern Dois a um Mate lá no cantinho Caraca É muito chato Muito chato Olha só o Bayern no finalzinho Tá de sacanagem Dois gols contra Dois gols contra Agora Agora x de cagau Pra empatar pros caras Que história é essa cagau Que história é essa meu filho Olha que sacanagem cara Boa Bayern Que história é essa cara Pera aí ó Teve Mostrando uma estação É o que aconteceu agora pra vocês Só pra você ver Que roubo mano Que roubo essa marcação Marcaram dos três lados Só pra impedir meu gol agora Tá certo E outra né Fui eu que enrolei a bola mano Não era pra eu ter rolado a bola Beleza agora Mesmo depois desses resultados todos A gente tá em primeiro lugar Nosso grupo D aqui Na UEFA Champions League Vamos manter o ritmo né cara Falta apenas duas rodadas E não podemos dar mole Vamos tentar alcançar aí Treze pontos Que é o máximo que a gente consegue Mas é pra garantir também Que a gente não vai cair Beleza Bom vamos lá então De volta finalmente Graças a Deus A direita Jogo contra o Hanover De novo em casa Só vamos mano Foi um jogaço nesse jogo Contra o Bayern de Munique agora Vamos lá então Partiu Jogo contra o Hanover Nossa que passe do mar Ah é moleque Aqui passe do mar Uma pancadaça Uma pedrada Ele conseguiu iluminar Fácil Os caras chegando Hanover Defesaça do goleiro Aqui mesmo Bate pro gol Entra caramba Caraca velho Muito azar Abriu espaço Batei com Ah velho Não tô acreditando Não é sempre que eu vou ter Uma oportunidade dessa Nesse jogo Pior que o Marvel E o outro tava marcado Ninguém aparece Tá difícil da assistência Nessa liga aqui Boa de cabeça Pegou errado Pegou de queixo Cabeça Ah juiz Olha isso Cara Hoje tá ruim de jogar Tá ruim Boa Amolenco Toca Amolenco Caraca Amolenco é muito bom Mas ele dá muito mole Demora muito Fazer as coisas Vai time Recupera Tô aqui lutando E você não fazia nada Caraca Aqui mesmo Bateu com o louco Não vou empatar Vou ganhar Não vou aceitar Empatar essa partida Aqui Nem perder Que isso Travessão Tira Ah fala sério Bora Bora Calma polícia Domina Direito Reto O cara não consegue Dominar uma Certo Sabia 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 Não era pra ter chutado Não era pra ter chutado Calma Calma Ah Vem que vai Ah cara Daí não tem como fazer Caraca Borussia Que raiva que eu tô Nesse momento Que raiva que eu tô Nesse momento Que raiva Olha isso Cara No meu pé A gente vai acabar o jogo Acabou essa merda Logo Bom galera Então é isso Eu tô ficando por aqui Espero sinceramente Que vocês tenham gostado Caramba cara Sempre na última partida O Borussia não consegue Fazer nada cara Incrível Nos últimos 3 vídeos Que foram né Desde que começou a temporada O Borussia tá indo muito mal Cara Muito mal Muito mal mesmo Não consegue Sempre no último jogo Não consegue vencer Bom Mas tá isso Eu tô ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Próximo vídeo A gente vai encerrar Essa fase de grupo Da UEFA Champions League E vamos saber Quem vai ser nosso adversário Né Que a gente Caso a gente vá Caso a gente passe Pra oitava de final Nós vamos saber já Quem é nosso adversário Então é isso Valeu Falou Até a próxima Transcrição e Legendas 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 e Legend